O que é o Campeonato do Mundo? Essa é a grande responsabilidade da Seleção Brasileira. As equipas vão subir ao relato. Renato Augusto está no banco de suplentes, mas em princípio não será utilizado neste desafio, mesmo que seja permitido. E 19 vai alinhar com Ederson na baliza, defesa com Danilo à direita, Alexandro à esquerda, centrais Pablo, centrais Canabique e Yeya Banana, meio-campo com Manjek, Jeando Fux e Arnaud. Para preparar tudo para este desafio, o grande figura Neymar, Cássio Santos, sempre debaixo do zola. Para arbitrar, se vier a equipa de arbitragem deste desafio, o estádio do M.K. Donnes é um estádio super moderno. Seria um pouco nessa perspectiva que o Barcelona fará o negócio. Jum, pode sair, cruzamento do Gaetan Bong, não aparece ninguém para cabecear, afasta Alexandro, atenção a existência, a meia distância. E Jeando Fux, é ele que está a jogar à direita, porque a Seleção dos Camarões está a fechar muito atrás, aqui um corte importantíssimo. Atenção a surgir outros, por favor, realmente da Alain. Atenção a Alain, já furou, pode rematar, não é uma grande simulação, que maravilha de simulação. Joga a equipa dos Camarões com a bola em Jeando Fux, pode sair, cruzamento do Choupo-Moting, que não tem qualquer jogo sofrido, alinhou nos desafios contra o Chile e contra a Arábia Saudita. E é mesmo isto... O Central Banana consegue fazer o remate e tudo certo. queixar-se de algum problema físico. O trabalho aqui da Alain é muito bom, da recepção com o peito, depois... Será essa um pouco a reação das barras? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, não faz qualquer tipo de Alain possa surgir em zonas de finalização como o fez, e bem. Até só o Brasil, Neymar já voltou ao terreno do jogo, vai disparar daqui, sai o arco. E sair tão cedo no jogo, em princípio pode representar, agora aqui um problema bastante mais cedo, Richarlison, internacional pelas camadas jovens do Brasil, agora internacional lá é um... William para cobrar o livro para ver se a música é outra, e se o Sapa brasileiro não funciona... Começa lateral para a Gianna Fuchs. Do ponto do Evergrande, atenção ao contra-ataque, potencial ataque rápido pela direita por Danilo, atenção à pressão dos camarões, pode vir meia distância, vai diretamente para fora, aparentemente... Para quem aqui recupera a bola, show como atendentemente a classificação em que terminar a seleção camaronesa, estará sempre apurada para a fase final. Algaetambonga, receber já no pé esquerdo, o passo para um potencial fora de jogo do jogador camaroneso, não está nada assinalado, atrapalhação de Pablo... Tem tanta gente com tanta qualidade, sempre teve. Quando não consegue ter sucesso, é o posicionamento das pernas para evitar que a bola passasse. Vai Richarlison, avança na direcção da área dos camarões, remata a bola, ainda vai Sandro, insistência, atenção, Paulinho, remata, mas o remato do jogador brasileiro é interceptado, de forma parcial, de certa maneira, parece uma espécie de tradição. Já apareceu de novo à esquerda, Firmino no interior da área, juntamente com o Paulinho, Paulinho finaliza bem, cruzamento, a bola não é emendada para a baliza e depois vai abrir tudo na direita, William pode tirar este cruzamento, tem um camaroneso para a frente, o cruzamento, Firmino vai marcar, não marca, porque há uma... Ainda com uma opção no banco de suplentes, sendo que talvez aqui está a perda, na verdade não foi de pé esquerdo, foi de pé direito. Tem campeonatos do mundo para a seleção dos camarões, que chegou aos quartos de final, como dizia, como disse há pouco, em 1990, a terceira época no Bordeus, no central, a Pabllo, no meio, teve um empenho. Falta também o guarda-redes, Oyongô do Montpellier, ou Nana, Paulinho do novo Alain, está agora à direita, William ficou um passo mais para trás do cruzamento, e Alain a sair muito longo, tem Marquinhos, a subida da Gaitenbong pode tirar cruzamento, e pode ir... A qualidade dos laterais da seleção dos camarões, que normalmente... É uma zona privada para perder a bola, o Brasil montou a armadilha, caiu, toque é câmbio, o passo para Richardson, pode aplicar a meia distância, tentou, afim... O William também está ao balanço. É mesmo o Danilo, a cobrar a bola, a ser desviado. A bola bateu nas costas do Jum, que nem sequer estava a olhar para a bola. O que parece-me de Firmino, que é não, de Paulinho, e Richard... Marcação individual, mas para mim também isto, dá-se a ver ali um... O Cássio irrepreensível. Sim, falha de marcação tremenda, também o posicionamento dos jogadores do Brasil é boa. A primeira partida, terceiro golo, com a camisola do Brasil. Que maravilha de jogador, Richard vai atacar esta bola no vértice da pequena área, e a cabecear com uma potência... Abertura, tudo à direita para... Richard vai ser o cruzamento, e a coca... Quando pegou na seleção, depois de Dunga... Atacando do Chelsea, para trás, arremate de Alain, Alain, arremate em arco... Para se proteger, como Mbappé não faço ideia, acendo uma perna, que não seja nada muscular, e por aí fora... O Brasil, desta vez, do lado direito, foi do lado direito que nasceu o pontapé de canto vitorioso. Vitorioso? Para o golo de Richard, e Samia, dando o segundo agora... Claro, depois volta, depois de Mbappé vem tocado, o Cavani vem... O Neymar vem tocado. Muito honesto, e sabe que nestas seleções em que há muita estrela, é fundamental teres um grupo de trabalho bom, que os pés de sim. Valoriza o jogador, ele percebe porquê que está ali, e eu sinto-se naturalmente muito mais integrado. Atenção ao Brasil! É mais fácil do que estar a marcar particulares, com seleções que podem não estar disponíveis, apesar deste particular, claro. Gabriel Jesus, Pierre Cundé, Fux a colocar agora na profundidade, acelera, topo é câmbio, olha para dentro da área, cruzamento, atenção, camarões, empata, não empata! Este é o Caxinense, com os jogadores da frente atacando o Paris Saint-Germain, dizendo... Pensava também quando estava nas costas de Giando, Fux. Stefan Balken não vai para o fundo da baliza, numa grande perdida para aqui à frente, ao central, Pablo, e depois cruzamento, muito bem feito. Com tantos sítios para acertar, foi logo acertar no posto. Cruzamento da esquerda, atenção! O cabeceamento do Marquinhos, foi carregado. Contra-ataque com o Choupa Motinho, pode abrir, e toca o é câmbio! Marquinhos pela frente, expreente Marquinhos, e ainda assim escorregou, toca o é câmbio, e remata esta figura. Tem um jogado pouco. Cruzamento para o interior da área, afasta Danilo de cabeça, contra o adversário, que depois bate a bola contra o jogador brasileiro, e ganha o lançamento. Já executado, Choupa Motinho. E há logo uma preocupação, que os centrais da situação do Brasil não recebam a bola. Muito bem, Danilo, na simulação! Para os dois centrais, tendo que a seleção do Brasil construa. Ederson. Fabrício Andoa saiu dentre os postos, e a bola não entra, porque a baliza se mexeu, de certeza. Parece impossível. A baliza de Ederson, Choupa Motinho a conseguir colocar atrás. Bom cruzamento, Ederson. Bola parada, já cobrada, atenção, Fabrício pode marcar o segundo, funcionou como defesa. Ainda Willian, na recuperação. Atenção, Willian, na meia distância, acertou outra vez, nas costas, mas agora do colega de equipa. Acertou, e o Paulinho neste segundo tempo. Arthur, meia distância, de Artura, não golaça, acertou no trafissão. A gente vai, Charleson, vai encarar o adversário, agora tira cruzamento, em mente de Gabriel Jesus, não funciona. Paulinho, entra Wallace Souza Silva, antigo júnior do Havaí, que está há três anos a jogar. Por Gabriel Jesus, para Richarlison, esperava por um apoio, tentou rodar, para fornecer um passe. Já entrou na grande área. Caetano Bong, três referências no interior da área, vai para a zona do segundo posto, para o primeiro apoio. Pararam o primeiro, querem ver, querem ver, querem ver. Já puxou para o pé esquerdo, grande, abertou para Alexandro, imenso passo nas costas da defesa, e Alexandro tentou, mesmo por aí, visão romântica do futebol em África, já não ganha muitos jogos, e viu-se no último campeonato do mundo, mas lá está a bola em Gabriel Jesus, cai a entrada. São Toco é Cami, vai pedir a bola no centro, já lá está a bola, Toco é Cami, não tem espaço para rematar, muito bem, a fechar Pablo, vem daqui, da meia distância. Tem 30.500 lugares, recuperação do Brasil, é um terreno adiantado, bola para trás, Alain vai disparar a meia distância de Alain. E Charles, andando para Alexandro, cruzamento rasteiro, é para o quarto. Este é Douglas Costa, pode soltar para Danilo, mas ele quer aplicar este pé esquerdo, e quer, e quer, e quer, e aplica, mas aplica. Por outras palavras, um dos jogadores com mais quilômetros feitos, o passe é para Douglas Costa, olha o pé esquerdo, o Douglas Costa. Deste, tendo estes erros, cruzamento, Alexandro vai ser a lá, marcar no marca, porque... uma intensidade de jogo, uma capacidade para percorrer metros de alta velocidade tremenda, é um jogador incrível. Sim, esta é uma grande defesa, trabalho muito bem feito, também, sempre a Alexandra pedir a bola, é incrível.